Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia a todos, bom dia Constituição. Sextor, minha gente, sextor, é nós que estamos juntos aqui para mais um começo de manhã estudando o direito constitucional e hoje no nosso quadro super especial, o quadro Sexta Fiscal, em que a gente aborda um tema importante do sistema tributário nacional, sistema tributário na Constituição e é um prazer ter vocês aqui para que possamos inaugurar mais um bate-papo nesse programa que chegou para ficar no coração de todos nós, o Bom Dia Constituição, programa com o qual a gente vem aqui diariamente, de segunda a sexta, gratuitamente, com muita felicidade, a bom sorriso no rosto, compartilhando ensinamentos de direito constitucional e uma parte do direito constitucional nas sextas-feiras, que é o direito constitucional tributário ou o direito tributário na Constituição. Como vocês sabem, a gente tem quadros temáticos cada dia da semana, é sempre aquele mesmo quadro. Nas segundas-feiras, o Aprendendo Constitucional. A gente pega um tema doutrinário, um tema da doutrina importante para as provas de concursos públicos, provas da OAB e a gente ensina, a gente trinche esse tema na segunda-feira. Na terça-feira, no quadro Conhecendo a Constituição, a gente aborda algum artigo, algum dispositivo expresso da Constituição e vocês vão comigo aqui, sempre nas terças-feiras, passando pela Constituição e conhecendo a Constituição. Nas quartas, a gente resolve questões de prova, a gente elabora quesitos em cima dos temas trabalhados segunda e terça. Então, o programa leva você da base teórica à base prática, nas quartas-feiras é o quadro Questões de Prova. Quinta-feira, a Constituição no STF, em que a gente aborda algum tema da jurisprudência do STF. Percebam que eu venho aí a várias quintas-feiras trabalhando súmulas vinculantes no Supremo, ensinando a vocês súmulas vinculantes. Ontem a gente bateu a súmula vinculante 37, todo o histórico em torno dela, da conversão da súmula 339 convencional em súmula vinculante. Foi a primeira vez que o Supremo fez uma conversão de súmula convencional em súmula vinculante, lá em 2014, a gente explicou toda essa história ontem. E hoje, sexta-feira, sexto, é o dia do quadro Sexta Fiscal, em que eu pego um ponto, um tema do Sistema Tributário Nacional e trago para a gente conhecer aqui. Eu tenho certeza que quando a gente estiver aí, caminhando para o final desse ano de 2021, eu já vou ter explicado todo o Sistema Tributário Nacional para vocês. Vocês já terão, com certeza, passado por todos os pontos, todos os dispositivos. E vocês vão dizer, caramba, professor, as sextas-feiras aqui no quadro Sexta Fiscal, ao longo desse ano, eu aprendi o mais importante sistema e o maior dos sistemas estruturados dentro da Constituição Brasileira, que é o Sistema Tributário que, sozinho, tem 20 artigos e é um capítulo grande dentro da Constituição. É o terceiro maior capítulo de toda a nossa Constituição. Então, hoje, papai do céu nos abençoe e que a gente possa ter mais um quadro Sexta Fiscal abençoado. Tudo bem? Eu vou botar aqui na tela o tema. Vou botar aqui como pauta aqui na tela. Alíquotas, alíquotas diferenciadas do IPTU. Esse é o tema de hoje. Já vai subir aqui na tela para a gente. É sobre isso aí que a gente vai conversar nessa live de hoje. As normas constitucionais, as que estão no Sistema Tributário. Tem uma fora do Sistema Tributário, mas eu vou fazer o link para ensinar vocês também. Está lá no Sistema da Política Urbana, Política Urbana Constitucional, Direito Urbanístico na Constituição. E aí a gente vai bater aqui essas hipóteses em que o legislador do município pode trabalhar com alíquotas diferentes, alíquotas diferenciadas para o IPTU. Tudo bem? Deixa eu dar um bom dia para a galera que já acordou cedo, já está aqui no chat. E o meu primeiro bom dia de hoje é para a minha amiga Tauane. Tau, um beijo para você que está sempre aqui comigo. Dá a maior moral aqui para o meu programa, para o meu canal. Um beijo para você, querida. Paulinho Henrique também. Deixa eu dar um beijo para a galera do Clube de Membros, que eu estou vendo que acordou cedo. Todo mundo é com nomezinho verde aí no chat. Estou vendo aqui, Renatão Soares, olha o símbolozinho aqui do Clube de Membros aqui. Renato Soares, bom dia, queridão. Edith Guzmão, advogado da Lagoa, né? A gente passou na prova da Viu comigo há um tempão. Minha amiga Marisa Oliveira, Patrícia Oliveira, as meninas, as Oliveiras estão aqui presentes. Alanzinho, Alain é você, né? De Belém, que está aqui. É você, né? Alain Barros aí, Alain de Belém, né? Tem dois Alain Barros aqui. Os dois estão no Clube de Membros. Pela foto eu acho que é Alain de Belém. Me confirma, isso é você. Taninha Bahia, Adriana Ferreira, lá do Distrito Federal de Brasília. Adrigacia de Curitiba. Meu amigo Euclides, meu amigo Éder. Érica Verli. Érica está sempre aqui comigo, né? Érica, uma queridona. Deixa eu agradecer ao Vagmon, que faz aí o primeiro superchat, né? O primeiro supersticker, né? Da live de hoje. Obrigado, Vagmon. Acho que é Wagner, né? Mas eu sempre vejo como Vagmon no seu Instagram. Quando você comenta minhas postagens no meu Insta, é sempre Vagmon. Obrigado aqui pelo supersticker de 10 reais. Eu nem comecei a live e você já fez a primeira colaboração, né? O primeiro ato de doação. Muito obrigado a você, tá, meu amigo? Obrigado de coração. Cada um de vocês que quando pode, faz uma colaboração de 1 real, 2 reais, 10 reais, 50 reais, 5 reais, o quanto vocês puderem remunerar a aula e o programa. A gente agradece. Lembre que o PB não tem patrocínio. Vocês são os meus patrocinadores, tá? É por vocês aí que eu conto, pra ter o meu trabalho remunerado. Então, bom dia aqui, ó, pra o Cris, pra Iudete, Gênesis Tavares, galera toda aí do Clube de Membros em peso na live. Érica, Rizia, meninas que ainda não são do Clube de Membros, mas são seguidoras aqui do canal. Bom dia. Serginho Ricardo. Serginho dizendo, primeira vez no canal, passagem primeiro, objetivo central. Boa, gostei da rima, ficou sensacional. Ficou até parecendo o professor mascarado, com direito rimado, todo maceteado, examinando o bom lado geral, aprovado, né? Bom dia pra minha amiga Dora lá de Floripa, Dora C. Então, galera, vamos começar, né? Vamos começar. Tô deixando aqui esse meu bom dia pra todos vocês. Deinha Tavares, que tá sempre aqui. As Andréas do Clube de Membros, né? Andréa Mata, Andréa Tavares, Andréa Justino, né? As Dedéas aqui do Clube de Membros, família do PB aqui, o mundo tributário. Bom, só pra não passar batido, tá? Galera do Escola de Tributos Municipais, prazer ter vocês aqui, queridões, né? Meu querido amigo professor Rafael, queridão, tá? Sejam bem-vindos. E as meninas aqui do Clube de Membros, pra eu fechar essa leva de bom dia aqui, ó. Sônia Maria, Mari Barbosa. Mari, um beijo, meu anjo. Tassi, um beijo pra você, Tassiana. Renatinha Medeiros, Maria Marli Reis. Vocês estão sempre aqui, né? Vocês acordam cedo pra ver o programa. Galera, pra gente mergulhar no nosso tema. Eu queria pedir, ó, meu amigo Dacildo Mourão, grande Dacildo, que alegria ter você aqui, Dacildo. Esse coração aqui tá apertado, rapaz. Esse coração tá apertado que tá chegando a hora, Dacildo. Depois de amanhã tem Flamengo Internacional e quinta-feira tem São Paulo e Flamengo. Eita, que o coração do PB tá aqui, tá dando taquicardinha. Bom, é... Vou pedir a todos vocês, quem puder, se puder, que compartilhe essa live. Eu agradeço os grupos do WhatsApp, galera que estuda pra concurso, tô aprovado a ver o que simplesmente quer se atualizar. Galera apaixonada por constitucional, apaixonada por tributário, compartilhem aí. Tem uma setinha aqui embaixo dessa tela, você tá vendo uma setinha, clica nela, ela vai dar a opção de compartilhar. Se você fizer isso pelo celular, você já pode jogar o link da live direto no WhatsApp. Você clica lá na opção, compartilhar no WhatsApp. Você joga lá pra tua galera e convoca a galera pra vir bater esse papo com a gente agora de manhã. Tomar esse café da manhã no Bom Dia Constituição, no quadro Sexta Fiscal. Ó, tem café aqui, tá vendo? E como diz a linha Gomes, vamos estudar. Eu tô melhor a Cida Santos. Tô melhorando graças a Deus. Beleza? Quem é novo aqui no canal, se puder, se inscreve. Tem aí um retângulo aí. Inscrever-se. Não deixe de se inscrever e me ajudar a fazer esse canal crescer. Um canal que diariamente disponibiliza conteúdo de alto nível gratuitamente pra vocês, estudantes, profissionais que querem se atualizar. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não deixe de ativá-lo, deixe o seu like, compartilhe a live e vamos com tudo começar a falar de alíquotas diferenciadas do IPTU. Agradecendo a Adri lá de Brasília pelo super sticker, super chat de R$10,90. Bom dia ao nosso melhor professor. Gratidão, Adri. Um beijo pra você e sua família linda aí no Distrito Federal. Muito amor por você, meu amigo. Obrigado pelo carinho de sempre e obrigado pelo super sticker, super chat de R$10,90. Valeu? Um beijo, meu anjo. Bom, galera, o IPTU é um dos impostos que a Constituição expressamente possibilita, permite, autoriza de forma expressa que o legislador utilize alíquotas diferentes, fazendo uma tabelinha de alíquotas, do fenômeno que a gente chama de alíquotas diferenciadas. Para alguns impostos, o constituinte expressamente permite que o legislador utilize esses impostos, mas não utilize sempre as mesmas alíquotas. E quando o imposto vier a incidir sobre o fato gerador, a depender de alguns critérios, esse imposto pode incidir ora com alíquota maior, ora com alíquota menor. A gente diz que as alíquotas, então, não necessariamente serão iguais, não necessariamente serão a mesma forma numérica, não necessariamente serão uniformes. Quando a gente fala que o constituinte autoriza que o imposto, como é o caso do IPTU, tenha alíquotas diferentes, não precisando incidir sempre com a mesma alíquota, a gente diz que esse imposto é um imposto que submete ao regime das alíquotas diferenciadas. Percebam que eu tenho duas possibilidades. Ou eu falo que o imposto se submete ao regime de alíquotas uniformes, ou que ele se submete ao regime de alíquotas diferenciadas. É bem fácil entender isso. Quando a gente fala de alíquota uniforme, a gente está dizendo o quê? Que aquele imposto ele não pode ter duas ou mais alíquotas, alíquotas diferentes para incidir. Alíquotas de uma única forma numérica, uniformidade. Quando a gente fala de imposto restido pelo regime das alíquotas diferenciadas, o que a gente quer colocar é que a Constituição permite que eu possa ter nesse imposto ora alíquotas de, exemplo, 0,5%, uma outra alíquota de 1%, outra alíquota de 1,5%. Então, para vocês aprenderem, quando se fixam as alíquotas dos impostos, ou o legislador é obrigado a adotar as alíquotas de modo uniforme, ou ele pode, ao invés de trabalhar com a uniformidade, adotar alíquotas diferenciadas, diferentes. Daí você fala que existem dois sistemas. O sistema das alíquotas uniformes e o sistema das alíquotas diferenciadas. O grande ponto é você entender com base em que critérios com base em que elementos de diferenciação é que a Constituição autoriza o legislador a diferenciar essas alíquotas. As alíquotas podem ser diferenciadas em razão de qual critério? Para o IPTU, nós temos a possibilidade de diferenciação das alíquotas em razão de quatro critérios diferentes. O nosso constituinte faculta os municípios que usem o IPTU com alíquotas diferenciadas em razão de quatro distintos critérios. E você vai dizer, caramba, professor, é mesmo? Sim, eu vou explicar para vocês os quatro aqui, podem ficar despreocupados. Podem ficar despreocupados. Então, o constituinte vai dizer a todos os municípios do país, ao seu, ao meio, a qualquer outro. Olha, na lei municipal, na tua lei da IPTU, você pode fazer uma tabelinha de alíquotas. E não necessariamente o IPTU, por exemplo, tem que incidir como a única alíquota, por exemplo, 1% sobre todos os imóveis da cidade. Então, sobre alguns imóveis, você pode botar uma alíquota de 0,5%, sobre outros imóveis, uma alíquota de 1%, sobre outros, uma alíquota de 1,5%. Então, nada óbvio que você faça esse tipo de diferenciação. Aí ele vai perguntar, com base em que critério? Imóvel de homem, imóvel de mulher, imóvel que a fachada é branca, que a fachada é azul, entenderam? Com base em que critério é que eu posso diferenciar as alíquotas para levar o imposto a incidir com alíquotas que não sejam sempre iguais? Para que isso não seja inconstitucional, com a violação ao princípio da isonomia, eu tenho que utilizar os critérios autorizados pelo constituinte. Então, é somente com base nos critérios que o constituinte permite que o legislador local pode diferenciar as alíquotas, ok? Então, vamos assumir aqui duas premissas fundamentais para vocês aprenderem essa matéria e acertarem as questões de prova. Vamos lá? Primeira premissa, o IPTU não precisa ter sempre a mesma alíquota. Dentro de uma mesma cidade, ele pode incidir sobre certas pessoas com alíquota, sobre outras pessoas com outros alíquotas. Então, premissa número um da live de hoje. O IPTU é um dos tributos que o constituinte autoriza expressamente o uso de alíquotas diferenciadas, ok? Ok. Segunda premissa, as alíquotas só podem ser diferenciadas com base nos critérios autorizados pelo constituinte, que autoriza o uso de quatro critérios para a diferenciação. Então, o que é que você está aprendendo no começo da live? Que o IPTU pode ter alíquotas diferentes, desde que o critério para diferenciar as alíquotas, fazendo com que sobre Dona Maria a alíquota seja 1%, já sobre Seu José seja 2%, os critérios para determinar a diferenciação das alíquotas devem ser aqueles que o constituinte autorizou. E o constituinte autorizou a diferenciação das alíquotas com base em quatro critérios. Caindo na sua prova, velho. Caindo na sua prova, minha irmãzinha, não tem como errar. Até o final da live você vai aprender os quatro critérios. Essa questão não cai, não. Ela não cai em prova, não. Ela é despenca. Despenca. IPTU é sempre um tema propício para ser cobrado nas provas de início de ano, né? As provas de janeiro, fevereiro, março. Porque é quando ele está sendo cobrado, é quando ele está sendo tributado no país. O IPTU normalmente incide sobre o fato gerador, que é ser proprietário, titulado domínio útil, possuidor ônibus de domínio de imóvel urbano, prédio ou territorial. E normalmente se considera o fato gerador do IPTU ocorrido em 1º de janeiro. E aí se cobra imposto no começo do ano. Alguns municípios dão aquele famoso pagamento de três cotas, de três parcelas, janeiro, fevereiro e março. Alguns municípios dando desconto para quem paga a ficha para receber dinheiro no começo do ano e ter fluxo de caixa no começo de ano. Então é um imposto que está muito em evidência no cenário nacional no país inteiro no 1º trimestre do ano. E ele é fundamental na composição do orçamento das receitas públicas municipais do 1º trimestre do ano. Quando você divide o ano em quatro fatias, 1º, 2º, 3º e 4º trimestre, o IPTU é fundamental para equilibrar as contas do 1º trimestre do município. Então é um imposto que é normalmente cobrado nas provas que se aplicam, em concursos públicos, prova da UAB, a 1ª prova do ano, é um tributo sempre cotado para ser cobrado nas provas. E a gente vai então explicar a partir de agora quais são essas hipóteses que cabe diferenciação de alíquotas do IPTU. Ok? Antes de começar a explicá-las, deixa eu dar bom dia aqui para a galera que foi chegando já com a aula começada, que são 15 minutos aqui de bate-papo. E a gente já tem aqui 80 pessoas formando o nosso auditório virtual, que para mim é um privilégio. Maiane Souza, bom dia, Maiane. Maria Miranda, Gauchinha, lá de Passofundo, de Maspa, seja bem-vinda, guria. Meu amigo José Mar, Fernandinho Silva, que está aqui. Bom dia, bebê. Sou aluno do coach, exame de ordem 12 semanas, mais questões. Você me recomenda aquele simulado de carnaval que ainda está disponível para a venda no portal? Recomendo demais, meu amigo. Não é pouco, não. Recomendo demais. Um evento fabuloso. Já foram corrigidas 70 questões. Eu vou gravar de hoje até domingo, mais 30, para a gente passar o CEROL e fechar as 100 questões. Hoje eu vou gravar 10 questões, de civil e consumidor. Para postar lá, já foram questões de ética, trabalho, penal, administrativo, processo civil, constitucional, tributário, direitos humanos. Hoje eu gravo civil e consumidor. Vou gravar questões de sucessões, família, reais, contratos, obrigações, parte geral, direito do consumidor, contratos de consumo. Pô, né, não vale muito a pena. É um puta de um treinamento. As 100 questões corrigidas e explicadinhas. Não fique de fora, não. Tá? É um treinamento fabuloso para a tua prova aí. Beleza? Bom, então, vamos lá. Quais são os critérios utilizados pelo constituinte para possibilitar a diferenciação das alíquotas? Bom, primeiro critério. O IPTU pode ter alíquotas diferenciadas em razão da localização do imóvel. De acordo com a localização do imóvel é possível diferenciação de alíquotas. Isso significa que se a lei do seu município estabeleceu uma alíquota menor para imóveis que ficam no bairro A, na zona X da cidade, e a outro giro, alíquotas maiores para imóveis que ficam no bairro B ou na zona Y da cidade, teoricamente, isso é possível. Isso é compatível com a Constituição. A nossa Constituição, quem quiser tomar nota aí, no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 2, permite que o IPTU tenha alíquotas diferentes em razão da localização do imóvel. No mesmo dispositivo, no mesmo artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2, também se autoriza a diferenciação das alíquotas com base no segundo critério, que é o da utilização. Então, com base no uso do imóvel. Então, observe, você pode tranquilamente dizer assim, é válida a lei do município que diferencia as alíquotas do IPTU escalonando uma tabelinha com alíquotas das menores para as maiores, em razão da maneira como se usa o imóvel, a destinação que se dá ao imóvel. Então, nos termos que você escolhe utilizar o seu imóvel, de acordo com a maneira como você destina o seu imóvel, o uso que você faz dele, você pode ter uma lei da menor ou maior. E aí observe que no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 2, o constituinte diz que em razão de dois critérios o IPTU pode ter alíquotas diferenciadas. Então, diz lá o constituinte no mencionado artigo 156, parágrafo 1º, inciso 2, é possível diferenciar as alíquotas do IPTU em razão da localização, área e do uso, destinação que se dá ao imóvel. Exemplo, para vocês entenderem de forma prática o que a gente está expondo de maneira teórica. Por exemplo, em vários municípios do país, o legislador coloca alíquotas menores, ele fixa uma alíquota padrão, exemplo, a alíquota padrão aqui vai ser 1%, mas ele adota alíquotas menores, 0,75%, 0,50%, quando o imóvel, por exemplo, é destinado a ser sede de um ambiente com a destinação social, com a destinação à coletividade, um hospital, um centro de recuperação de saúde, que às vezes, quando você vai olhar, é a sede de uma organização que atua, ainda que com fim lucrativo, prestando serviços relevantes à coletividade. Então, às vezes, essa forma de utilizar o imóvel sensibiliza o legislador para colocar alíquotas diferenciadas mais favoráveis. Às vezes, o imóvel que é destinado à prática de esportes, o imóvel que você tem, além de você construir várias quadras para que pessoas possam interagir jogando futebol, ainda que você cobre pelo aluguel da quadra, às vezes, isso sensibiliza o legislador para que ele coloque uma alíquota menor para incentivar, com o IPTU mais barato, o uso do imóvel dessa maneira, que é adequada às pretensões da sociedade local, aos interesses municipais. É muito comum, às vezes, em certos municípios, que você coloque na lei uma alíquota diferenciada para imóveis que estão em certas áreas, agora, pelo local, pela área, em certas áreas da cidade, em que se pretende investir no povoamento daquela área. Imagine uma área que está ali inóspita, uma área em que a urbanização está começando a chegar e que você quer atrair pessoas para morarem naquela área. Quanto mais pessoas morando ali, vai ser necessário abrir uma padaria. O cara não vai abrir uma padaria se só tiver 10 moradores no bairro. Ele não vai ter para quem vender. Mas se eu começo a gerar loteamento, gerar habitação, atrair pessoas para investir em dinheiro, comprando terrenos ali, construindo casas, atrair empreiteiros para construir prédios ali, e eu incentivo o povoamento, eu não vou gerar só a padaria, eu vou gerar farmácia, eu vou gerar um shopping no local, um mall, um supermercado. Aí eu começo a gerar emprego naquele bairro onde eu só tenho terra vazia e abandonada. Aí, gerando emprego, eu começo a gerar salário, eu começo a gerar emprego e salário na cidade, numa área que está parada. Então, muitas vezes, para incentivar a habitação, o povoamento, a exploração de certas localidades, o legislador abaixa as alíquotas do IPTU fazendo um incentivo. Muitas vezes, temporário por dois anos, por cinco anos, ou seja, ele diferencia as alíquotas pelo critério da localização. Às vezes, o legislador, em alguns municípios, identifica que, em certas áreas da cidade, moram pessoas que têm uma maior capacidade contributiva, um maior poder econômico. E ele, então, diz que nessas áreas nobres, o IPTU terá uma alíquota de um e meio. Já para imóveis, que podem ser iguais, mas em áreas mais pobres, onde visivelmente, pelas características locais, habitam pessoas de um poder aquisitivo menor. O IPTU pode ter uma alíquota de meio. Ele está diferenciando pelo local, pela área. E o fator que o levou a diferenciar pelas áreas alíquotas foi, é visível, que as pessoas que moram nessa área da cidade têm um poder econômico, uma capacidade de contribuir maior do que as pessoas que moram nessa outra área da cidade. E isso é uma realidade em qualquer lugar do Brasil. perceba que na sua cidade, você certamente, sem nenhum esforço, você que conhece a sua cidade, vai dizer assim, aqui tem os bairros onde mora a galera da elite, os bairros mais caros. Como aqui, já nesse outro cantinho, a gente tem bairros em que as pessoas que moram aqui são pessoas que têm um menor poder aquisitivo, uma menor capacidade de contribuir para a área. Então, é natural que o legislador faça uma tabela diferenciando as alíquotas e o IPTU vai incidir sobre os imóveis com a alíquota menor nessa determinada área, com a alíquota maior nessa determinada área. Entenderam? Então, o legislador tem uma liberdade ampla dada pelo constituinte para usar a sua criatividade e diferenciar as alíquotas pela área, localização e pelo uso, destinação. É muito comum que em alguns, é muito comum que em alguns municípios se diferencie a alíquota do IPTU com base no uso sendo residencial ou comercial. E a depender até a depender do tipo de uso comercial, a depender do tipo de uso comercial, pode ser que o legislador diferencie as alíquotas, a depender do uso, do tipo de uso comercial que você faz. Por exemplo, imagine, vou dar um exemplo aqui meio bizarro porque eu estava lendo um artigo de um colega que escreve sobre jeito tributário americano e ele fazia um comentário interessante sobre a diferenciação do imposto de propriedade equivalente ao IPTU nosso lá nos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte, o governo tem que tributar com alíquotas mais caras, com alíquotas mais caras, imóveis que são destinados à venda de armas. Ele, logicamente, defende a bandeira do desarmamento. E aí eu estava vendo uma galera criticando ele porque a galera que defende que a população tenha o direito de ter porte de arma lá, que são uma das questões mais conflituosas, que separa democratas e republicanos nos Estados Unidos. E o outro, o cara vir lá e que ficava e dizia não, é o contrário. Esses imóveis que servem para distribuir armas comercializando para que a população se proteja contra os merguliantes, eles têm que ter um incentivo e é um imóvel comercial. Então, eu falei, porra, é o tema que eu vou falar amanhã na minha live, velho, a diferenciação de alíquota do IPTU. E um dos critérios é esse, a destinação que você dá ao imóvel. Então, aqui no Brasil, não pelo quesito armas, mas aqui no Brasil é muito comum em vários municípios que você tenha uma alíquota para o imóvel que é destinado à residência, à moradia de uma pessoa, de uma família, e uma outra alíquota na cidade se o imóvel é destinado à exploração comercial, com fim lucrativo, possibilitando um ganho de dinheiro, a geração de lucro no uso do imóvel. Perceberam? Então, leva no coração de vocês que a nossa Constituição, no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 2, autoriza o uso de alíquotas diferenciadas pelo IPTU em razão do local, área, localização que o imóvel fica na cidade e do uso, utilização. Ok? Ok. Antes de que eu passe para o terceiro e para o quarto critérios, deixa eu te responder a pergunta que você não fez ainda, mas que pode estar na sua mente e estava na minha quando eu comecei a estudar essa matéria muitos anos atrás. professor, é um critério ou o outro ou a lei do meu município pode utilizar os dois critérios? Pode utilizar os dois critérios? Pode utilizar os quatro, você vai ver que são quatro critérios para a diferenciação das alíquotas. Pode utilizar os quatro cumulativamente, nenhum problema. O leitado é livre, o constituinte autoriza o uso das alíquotas diferenciadas que não fazem quatro fatores e numa mesma lei eu posso montar uma tabelinha trabalhando com os quatro critérios cumulativamente. Eu nem cheguei no terceiro e nem no quarto, só estou nos dois primeiros, uso e localização do artigo 156, paragrafo primeiro, inciso 2, ok? Só estou por enquanto aqui trabalhando com esse daqui a pouquinho e eu vou dar os outros dispositivos funcionais na hora certa. Tá? Então, preste atenção aqui, todo mundo. Professor, você pode me dar um exemplo? Claro, lógico. Pode bem. imagine que no município X da federação, no turno do município, o legislador disse assim, para os imóveis da zona norte da cidade serão trabalhadas duas alíquotas, 0,50 e 0,75. Já para os imóveis da zona sul serão trabalhadas duas alíquotas, 1% e 1,25. Ele está diferenciando pela área, pela localização. Localização do norte da cidade, 0,50 e 0,75. Na zona sul da cidade, talvez uma zona de maior poder econômico, pessoas com melhor poder aquisitivo, maior capacidade contributiva, 1 e 1,25. Bom, na zona norte, que ele está trabalhando com 0,50 e 0,75, ele pode ter feito o seguinte, imóveis destinados ao uso residencial 0,50, uso comercial 0,75. 0,25. Na zona sul, imóveis de uso residencial, 1%, uso comercial, 1,25. O que ele está fazendo? Ele está ao mesmo tempo diferenciando pela área, se está nessa área da cidade, ou é 0,5, ou é 0,75, na faixa 1 e 2 das alíquotas, se está nessa área, ou é 1,25, na zona sul. Diferenciou, literalmente aqui, visivelmente pela área, mas dentro da mesma área, diferenciou pelo uso. Pode? É constitucional essa lei. A Constituição expressamente autoriza a diferenciação das alíquotas com base no uso, destinação que se dá ao imóvel, e da área, localização. Então, eu posso ter numa mesma área alíquotas diferentes para imóveis que são utilizados de uma forma e imóveis que são utilizados de outra forma, na mesma área, alíquotas diferenciadas na mesma área em que a diferenciação se dá pelo uso. E eu posso ter imóveis residenciais tendo alíquotas diferentes porque estão em áreas diferentes. Um imóvel residencial já é uma pessoa que mora no seu imóvel na zona sul e vai ter uma alíquota. A que mora na zona norte vai ter outra. Ainda que eles tenham a mesma destinação, eles estão em localizações diferentes. Vocês entendem? Então, o legislador é livre para fazer uso do permissivo constitucional de diferenciar as alíquotas tanto pelo uso, destinação, como pela área, localização. Isso é compatível com a Constituição. Isso não fere o princípio da isonomia. Isso é expressamente autorizado no artigo 156, de parágrafo primeiro, inciso 2. Tudo bem? Deixa eu dar bom dia à doutora Naila Oliveira. Naila estudou comigo na época da prova da UAB. Deixa eu dar bom dia à professora Magda Barbosa, com aquele dona aí que está brilhando nos tablados também, dando aula. Está sempre aqui me acompanhando. Faz parte do clube de membros do mundo tributário. Bom dia para a Jane Kelly. Bom dia para a Renatinha, sempre generosa nos comentários comigo. Renato, um beijo no teu coração. Sem palavras, por que não ter um PB em todas as faculdades para dar aula de constitucional e tributário? Ah, se eu pudesse me multiplicar. Ah, Renatinha, seja um prazer já pensou poder dar aula em todas as faculdades ou dar aula online para todos os estudantes. É uma pena que há muita gente que está aí, ó, não conhece aqui o canal, nem sabe que o PB existe. E o PB está aqui todo dia como um guerreiro, um batalhador, peregrinando nessa missão de rodar esse país. Hoje aqui pela internet fazendo os aulões, as palestras, os treinamentos gratis. Muito bom ter vocês aqui e que bom ter 110 pessoas aqui no nosso auditório virtual assistindo. Uma pena não poder estar alcançando mais gente, mas fico feliz por aqueles que estão aqui que são alcançados. Meu amor a você e a todos. Vamos nessa? Simbora? Bom, galerinha, a Thaynayla fez comigo na época segunda fase em tributário, né, eu amei o treinamento tributário. Façam! Ah, garota, tem um abraço aí para a galera de Aju, meu amigo Luiz Fernando, lá em Aju, Aracaju, Sergipe, terra boa, saudade do meu caranguejo ali em Atalaia, né, Eder fala, não sabe que o PB existe, impossível, acho que impossível para o Brasil é gigantesco. Tem milhões de pessoas aí que nem sabem que o PB existe, você não tem ideia, né, enfim, vamos lá, caminhando. Então, pessoal, qual o terceiro critério? Bom, a partir de agora, para falar do terceiro e quarto critérios de diferenciação das alíquotas do IPTU, eu queria dar um toque para você, a nível de linguagem, 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 tá? Minha amiga Mila, né, Mila, a nível de linguagem, o constituinte usa a expressão progressivas, e aí surge o fenômeno da progressividade para falar das alíquotas diferenciadas com base nesses próximos, terceiro e quarto, critérios de diferenciação que eu vou mencionar agora. Então, a partir de agora, eu vou contar os outros dois critérios, tá, os outros dois critérios que permitem a diferenciação das alíquotas, tá? Então, nesses dois que eu vou, obrigado, Edete, obrigado, Dacido, vocês são os amigos queridos, a internet está me permitindo construir essas relações aqui, fraternas de amizade com vocês. Esses dois critérios que eu vou falar agora, tá, a partir dos quais o constituinte autoriza a diferenciação de alíquotas, esses dois que eu vou falar a partir de agora, não é pelo uso e pela localização, esses dois próximos, a linguagem que a gente passa a utilizar no direito tributário é progressividade do IPTU. Então, você fala de IPTU progressivo quando as alíquotas se diferenciam com base nesses dois critérios que eu vou falar agora. E como são duas situações completamente diferentes entre si e em ambas as alíquotas podem crescer, se diferenciar e a gente, em ambos os casos, vai falar de progressividade, coube a doutrina, fazer uma distinção de linguagem pra gente não chamar duas coisas com o mesmo nome. Você não chama lima de limão. Você não chama camisa de casaco, sunga de cueca, biquíni de calcinha. Você não chama concessão de permissão, roubo de furto, rescisão de resilição. Você não chama doação de testamento, você não chama leilão de pregão. Então, você não vai chamar duas coisas diferentes com o mesmo nome, porque senão você quebra a codificação de linguagem. Então, o constituinte deu um olho. Ele falou de alíquotas progressivas em duas situações em que as alíquotas se diferenciam, crescem, com base em critérios diferentes. Como é a doutrina distingui-las? Uma delas, que é a que eu vou falar primeiro, é a apelidada de progressividade fiscal. Progressividade de caráter fiscal. A outra é a apelidada de progressividade extrafiscal, que tem um tom inequivocamente sancionatório. Daí, se é apelidada de progressividade extrafiscal ou progressividade sanção, que tem um caráter punitivo, tem um viés punitivo nela. Então, a gente fala que existem duas hipóteses na Constituição de uso de alíquotas crescentes. Chamando-se esses dois casos de progressividade, alíquotas que progredem progressivas, uma de caráter fiscal a outra de caráter extrafiscal. Essa tal, que eu vou explicar já já, dessa progressividade extrafiscal tem um viés punitivo sancionatório. daí se falar que a progressividade extrafiscal também é chamada nas provas de progressividade sanção. Então, você tem duas situações previstas na Constituição em que se autoriza o uso de alíquotas progressivas do IPTU e somente em uma delas há um nítido propósito punitivo sancionatório. Uma das duas progressividades é a progressividade de sanção, que é quando as alíquotas progredem com caráter extrafiscal, interventivo, regulatório, a progressão das alíquotas não tem uma finalidade meramente arrecadatória para aumentar a arrecadação. Tem um caráter extra, é mais do que arrecadatório, extrafiscal. É um caráter punitivo, interventivo, regulatório, para controlar uma crise que não se quer ver espalhada dentro da cidade. Então, as alíquotas podem progredir por um motivo diferente. Em nenhum dos casos, a gente vai falar de progressividade fiscal, meramente fiscal. No outro, progressividade extrafiscal. A intenção vai além da busca de aumento da arrecadação com aumento da alíquota. Essa progressividade é uma progressividade sanção. Eu vou começar falando da progressividade fiscal. Ok? As alíquotas progredindo para fins meramente arrecadatórios. Ok? Ok. Bom, deixa eu agradecer a querida Jéssica aqui do nosso clube de membros. Jéssica Saavedra. Jéssica, sempre uma querida, né? Jéssica, você sempre apoiando as minhas lives, minhas aulas, acompanhando o meu trabalho, fazendo discursos. Muito obrigado, tá? Tenho um carinho muito grande por você. Às vezes, a internet, ela tem essa loucura. Eu falei sobre isso ontem, né? A gente não conhece fisicamente as pessoas. Às vezes, a gente não tem a chance de estar na mesma roda de amigos, né? Estar num almoço de família no fim de semana, estar numa mesa de bar tomando um choco, um pôr um vinho, mas a gente pega carinho pelas pessoas. A gente sente o sentimento das pessoas. Eu sou muito grato a você, tá? Você acompanha muito tempo o meu trabalho, está sempre aí, comenta muitas vezes meus posts, assiste minhas lives. E aí, além de ser membro aqui do mundo tributário, você é assinante, eu estou vendo aqui essa bolinha aqui de quem é clube de membros, tá? Está com o nome verdinho aí no chat. Você ainda está fazendo aí um super sticker de R$10,90. Obrigado. E deixa eu dar um toque para vocês que fazem super sticker, super chat aqui, como a Jéssica fez, para me ajudar, ajudando com o canal, remunerando aqui as lives. Você pode, você fez um super sticker aí, mas você pode escrever. quando você faz aí um super chat, um super sticker, seja pelo computador, pelo celular, pode ser de R$1,00, pode ser de R$10,90, ele vai lhe dar uma quantidade de caracteres para você escrever. Então, você pode fazer um comentário, você pode fazer uma pergunta, você pode tirar uma dúvida. Essa é a finalidade dessa ferramenta que o YouTube gera, uma interatividade destacada, que às vezes o expositor, o YouTuber, ele está fazendo a live com milhares de pessoas no chat, no meu caso, que não tem milhares de pessoas, mas com muita gente, e os comentários vão passando. Quando você faz o super chat, o YouTube destaca que o seu super chat fica destacado em caixa alta, o expositor vê e ele interage comentando. Então, você pode usar a ferramenta do super chat para além de remunerar o expositor, remunerar, gratificar o trabalho dele, você pode fazer uma pergunta. Então, quando vocês fizerem, eu vejo que muitos fazem super chat, super sticker, eles não comentam nada. Eu agradeço, às vezes você só quer dar uma colaboração, isso para mim já é de motivo de extrema honra, mas se vocês quiserem, vocês podem escrever, digitar uma pergunta, uma mensagem, etc., e ela fica destacada. Valeu? Valeu. Bom, obrigado, Jéssica, por tudo aí. Vamos lá, voltando. Então, eu vou começar falando da progressividade fiscal, tá certo? Progressividade de caráter fiscal. você tem que saber duas coisas sobre ela, ok? Primeiro, o que ela significa, e segundo, a partir de quando ela pode ser aplicada no Brasil. O que é ela? É bem simples. As alípticas de IPTU podem progredir, podem aumentar em razão do maior valor venal do imóvel. As alípticas de IPTU podem subir, podem aumentar em razão do maior valor venal do imóvel. É dizer, se o imóvel tem um valor maior, ele é mais valioso, as alípticas podem ser maiores. Se o imóvel é menos valioso, se ele vale menos, as alípticas podem ser menores. Então, na medida em que o valor venal do imóvel vai aumentando o valor venal, é o valor que a coisa tem para uma compra e venda à vista em condições normais, sem uma bolha, sem superinflação, sem especulação. Quanto vale esse imóvel? Quanto se paga à vista? Quanto o mercado determina que é o valor para pagar à vista para comprar um imóvel desse? Uma condição normal, sem crise. Isso é valor venal. Ok? Venal. O valor para se chegar em teste, na veia ali. Pagar à vista. Então, quanto maior for o valor venal, maior pode ser a alíptica. Daí se diz que a alíptica cresce, progride, aumenta na medida em que o valor do imóvel também aumenta. Essa progressividade é muito comum se dizer que ela traduz, vou falar o óbvio, que ela traduz o fenômeno em que as alípticas crescem, progridem, aumentam na medida em que a base de cálculo aumenta. Então, a alíptica vai progredindo conforme a progressão da base. Então, na medida em que a base vai aumentando, que a base de cálculo IPTO, o valor venal não morre. Então, se esse valor venal está aumentando de 100 mil para 500 mil, para 1 milhão, para 2 milhões, a base aumenta, a alíptica vai aumentando junto. Então, há uma conexão entre o aumento da base e o aumento das alípticas. Daí se dizer que as alípticas progridem conforme o aumento, a expansão, a dilatação da base de cálculo. Essa progressividade parte de uma premissa. Se você pode se manter ao longo da sua vida proprietário de um imóvel mais caro, você tem mais poder econômico. Porque quando você compra um imóvel, você está imobilizando o seu dinheiro, sua renda. Você transforma a renda disponível para uso em renda imobilizada. A renda está parada. Você transforma capital disponível em capital imobilizado. Você tem lá 500 mil reais na sua conta bancária. Você pode gastar, usar, consumir, você prefere, pega esses 500 mil e comprar um imóvel. O que você fez com esses 500 mil? Você não pode mais usar para comprar outras coisas. Você não tem mais disponibilidade jurídica como não quer esse capital. Você imobilizou o capital. Se você consegue deixar esse capital parado imobilizar e continua a viver e sobreviver, você não precisa desimobilizar, vender o imóvel para pagar suas contas, pagar sua alimentação, a escola dos seus filhos, sua sobrevivência. Você tem poder econômico. Você consegue viver sem usar esse capital. Então, a ideia é de que você continua a demonstrar ao poder público capacidade de contribuir para o horário. E quanto maior o valor do seu imóvel, mais capital você consegue imobilizar e não depender dele para viver. Então, a ideia é que quanto maior é o valor que você imobiliza e não precisa desimobilizar, continua deixando aquele imóvel dentro do seu patrimônio maior a sua capacidade contributiva. Então, a progressividade das alíquidas em razão do maior valor venal do imóvel, ela se alicerça nessa ideia de que quem tem imóveis de maior valor e consegue manter esses imóveis no seu patrimônio ano após ano, imóveis de maior valor têm mais capacidade contributiva. Então, as alíquotas serão maiores porque as pessoas que praticam o fato gerador ser proprietário de imóvel tendo imóveis de maior valor presume-se que elas têm mais capacidade contributiva. Ah, professor, mas eu posso ter um imóvel que vale um milhão de reais e estar desempregado sem dinheiro para comer? Claro que a gente sabe que isso acontece. Mas, friamente falando sobre uma ótica meramente jurídica sem entrar em dramaticidades sociais, sociopolíticas, há de se pensar será que o correto é você não pagar o imposto. A legenda que está desempregada o correto é você vender esse imóvel e ir morar num imóvel menorzinho, mais humilde, adequado à sua realidade. Tem pessoas que não têm dinheiro para botar comida na geladeira e querem morar na Barra da Tijuca. Tem pessoas que querem morar num condomínio de elite e se ter dinheiro nem vai pegar um ônibus para ir para o trabalho. Então, o que é que estaria teoricamente aqui se analisando errado? A pessoa pegar um imóvel altamente valioso se ela não tem lastro para bancar e depois querer não pagar o imposto, quando todo mundo que tem um imóvel daquele valor submete. Você tem um imóvel de um milhão de reais e se você for um porcento não é mesmo. Você tem que estar preparado para tomar porradinha de até 10 mil reais por ano de IPTU. Se você não tem 10 mil todo ano para bancar de IPTU, você não pode ter um imóvel de um milhão. Então, o erro, possivelmente, está na sua escolha. Se você não tem 4% de 200 mil para pagar de IPVA todo ano, você não pode, velho, querer ficar ostentando um carro de 200 mil reais porque está na lei para você poder ter um carro de 200 mil você tem que todo ano estar atento para o pagamento de uma obrigação legal do imposto pela manutenção dessa propriedade no seu patrimônio. Então, você quer ter um carro de 200 mil se no seu estado de IPVA é de 4%, 4% de 200 mil é. Você vai ter que pagar o total de IPVA todo ano. Ah, mas você não tem condição então que você não tem condição não é de pagar oito mil é de ter um carro de 200 mil. Você não pode ostentar o que você não está pronto para titularizar. Então, esse é um problema que a gente tem de mentalidade na sociedade brasileira. Quanto a gente não vê isso na sociedade de pessoas que às vezes não tem dinheiro para comprar um sanguíche mas quer andar com a roupinha de marca quer andar morar em uma casinha chique andar com o carro do ano. Aí é bacana quando você vê pessoas que tem muito e são simples e são humildes andam com o carro velho usado não que você precise fazer isso. Às vezes você vê um cara na rua o cara de chinelo camisa branca e o cara você nem sabe é multimilionário e o cara assim não ostenta bacana mas enfim então o IPTU pode ter alíquotas progressivas em razão do aumento do valor venal do imóvel. Agora qual é a grande maldade para essa questão na prova? Todo mundo presta atenção aqui o que eu vou falar foi muito serviente a advocacia tributária isso foi um boom na advocacia tributária há muitos anos atrás hoje já não tanto hoje seria raro eu dizer que isso aqui já era um case na advocacia mas se ganhou muito dinheiro na advocacia tributária com o que eu vou te falar agora isso cai muito em prova de concurso prova de OAP que é o seguinte em 1988 quando a Constituição foi promulgada presta bem atenção agora aqui minha amiga Marineide Antônio Wilson Araújo Thay Fonseca Maria Conceição Éder Renato Soares presta atenção aqui em 1988 quando a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88 ela não autorizava as alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel isso não era permitido não se autorizava IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel essa possibilidade de usar o IPTU com alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel não existia na Constituição o constituinte silenciou somente após o ano 2000 mil é que isso se tornou possível e aí entendo foi preciso fazer uma emenda à Constituição aí você vê o que são as emendas constitucionais como instrumentos de manipulação o executivo percebe que está fazendo algo que a Constituição não permite aí o Supremo vem e diz não pode vocês estão rasgando a Constituição aí o executivo liga para o Legislativo é parceirinho vamos fazer uma manobra vamos derrubar a jurisprudência do Supremo o Supremo disse que eu não posso fazer isso porque não está na Constituição então vamos colocar na Constituição e aí hoje as chamadas emendas constitucionais de superação jurisprudencial você faz a emenda para colocar na Constituição o que não estava lá e você estava fazendo algo que você queria fazer mas que você não podia porque a Constituição não permitia aí o Supremo corretamente dizia você não pode declarar a lei constitucional e pronto acabou está retirada a sua lei do mundo jurídico declarando nula a sua lei não gera direito nenhum você não pode botar essas ideias progressivas aí você vai lá faz uma emenda constitucional muda a Constituição e diz para o Supremo e aí é glu glu tomando agora pode e aí foi feita a emenda 29 em 2000 e a emenda 29 de 2000 passou a permitir alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel e aí a gente tem na emenda 29 de 2000 minha amiga Juliana Souza obrigado Juju pelo carinho aí de sempre obrigado Juju a você que está aí me acompanhando diariamente e a minha amiga Lady Anne baiana né li um beijo para você que está aí no meu clube de membros Juju quero ver depois você assinar o clube de membros mundo tributário e fazer parte da nossa família somos 360 pessoas assinando o clube de membros todo mundo aí olha só o filé todo mundo aí se desenvolvendo turbinando conhecimento diariamente tá então veja para vocês não errarem isso em provas até antes da emenda 29 de 2000 a constituição não autorizava o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel você sabe qual era a consequência dessa ausência de autorização o STF atenção para não errar isso em prova todo mundo ao momento aqui conecte-se comigo não pisque o olho olhe para mim o Supremo disse o silêncio do constituinte não é acidental não é proposital o constituinte silenciou não autorizando porque ele não quer permitir é um silêncio proibitivo então o silêncio proibitivo do constituinte minha querida amiga Marisa aqui do nosso clube de membros Mari o silêncio proibitivo Erosinha Cleus Quequeu o silêncio proibitivo do constituinte teve uma consequência drástica para milhares de municípios os municípios que tinham em suas leis locais de IPTU alíquotas progressivas pelo valor venal do imóvel estavam tendo essas leis declaradas inconstitucionais então até antes da emenda 29 de 2000 não podia o Supremo declarou que todas as leis municipais do Brasil que cobravam IPTU que fixavam IPTU alíquotas progressivas pelo valor venal do imóvel eram inconstitucionais e na época não modulou efeitos então o que aconteceu todo mundo que pagava ao longo de anos IPTU progressivo teve direito a pedir a restituição do que foi tributado nas alíquotas excedentes alíquota mínima que quando você diz que aquelas alíquotas progressivas são inconstitucionais todas as que estão acima da mínima progrediram então todas as alíquotas acima da maior da menor da tabela foram declaradas inconstitucionais imagine o babado que uma porra dessa gerou na advocacia tributária foi município devendo a testa para devolver esse dinheiro que estavam tributando a população inconstitucionalmente e seria uma bizarice o Supremo modular os efeitos e não dar à população direito à repetição do indébito entenderam? então ali já se abriu um pouco a precedente eu estava me formando eu me formei em 2001 direito eu tenho 20 anos de advocacia eu me recordo que quando eu estava me formando essa questão bombava as pessoas andavam na rua advogados recém-formados juro para vocês fazer assim seu imóvel fica onde? eu moro em tal lugar certamente nessa área quanto vale seu imóvel? você está com a letra progressiva posso advogar para você entrar com a ação na vara de fazenda e pedir uma restrição de indébito você vai ganhar o dinheiro você que está 30% cobrando no êxito a advocacia cota lix cláusula cota lix cobrando no êxito e teve gente que fez o pé de meia para o resto da vida advogando repetição de indébito de IPTU progressivo no começo do século é o que eu digo para vocês a advocacia tributária é extraordinária todo ano sai uma tese todo ano tem um boom todo ano tem um case meu irmão ano passado e agora é cena de novo já está bombando em semestre de energia elétrica todo mundo entra quem vai no início é rápido e pega muito cliente amigo eu digo o seguinte a advocacia tributária você tem que pegar um grande case na sua vida que você compra seu apartamento faz seu pé de meia multiplica sua carteira de cliente a advocacia tributária todo ano tem alguma coisa que bomba enfim aí volta a família que você trabalha para massa porque contribuinte todo mundo é contribuinte então não a maior mentira do mundo é a maior mentira que os próprios tributaristas inventam para fechar o mercado e disfarçar a galinha que dá ovo de ouro de corpo para dizer que é um corpo quando é uma galinha que dá ovo de ouro é dizer que a advocacia tributária não dá dinheiro não tem espaço está saturada óbvio você tem uma galinha que dá ovo de ouro você não quer que as pessoas cheguem perto do seu galinheiro para também pegar uma galinha que dá ovo de ouro e dividir o ouro ninguém quer essa é a verdade as pessoas são egoístas só o do retardado mental do PB que fica aqui divulgando a advocacia tributária incentivando as pessoas enfim então voltando aí olha a bomba maior ainda sabe o que o Supremo fez súmula 668 anote aí súmula 668 do STF súmula 668 do STF e com a súmula 668 o STF disse assim são inconstitucionais todas as leis municipais de IPTU nesse Brasil inteiro que fixaram a líquida progressiva pelo valor venal do imóvel até antes da emenda 29 então minha amiga Creuza minha amiga Adri Glauci né todas as leis municipais que fizeram uso de alíquidas progressivas até antes da emenda 29 são inconstitucionais súmula 668 do Supremo agora olha a porra agora velho o que é que o nego não tem um boé que eu falo é que é o nego que não estuda o preço caro da ignorância a ignorância tem um preço mais caro do que o estudo pra libertá-la fala de essa frase aí do seu coração que essa frase mudou minha vida o preço que se paga pra ter bons cursos e bons treinamentos é muito mais barato do que o preço que se paga pra se manter ignorante o preço da ignorância nunca será mais caro que o preço do investimento na educação jamais a ignorância ela ensega pro conhecimento e sem o conhecimento você pode cometer os que destroem sua vida ou eliminam a oportunidade de consertar e mudar transformar sua vida o preço da ignorância sempre será mais caro do que o preço dos investimentos mais caros para se capacitar de forma diferenciada fazendo treinamentos de ponta tudo o que você puder investe em educação é ela que te leva ao topo da montanha ao ápice da pirâmide social e econômica do seu país é a educação é o conhecimento aliado ao trabalho trabalho sem competência sem conhecimento não gerar resultados extraordinários trabalho guiado por conhecimento é o que leva ao resultado extraordinário conhecimento mais trabalho competência mais suor esse é o binômio que leva ao sucesso não tem outro bom aí você vem comigo qual foi a merda que pipocou olha a ignorância muitos municípios olha que ignorância gente foi outro boom na advocacia tributária só porrada as pgm desesperada em juízo caralho vocês deram esse mole e veio a emenda 29 em 2000 aí muitos municípios acharam que bastava a emenda muitos municípios acharam que bastava a emenda para que eles passassem a poder cobrar o IPTU progressivo com base no valor venado móvel então muitos municípios pegaram olharam para a emenda 29 e esqueceram que as leis deles eram anteriores à emenda as leis que eles tinham autorizando o IPTU progressivo nasceram antes da emenda então elas eram inconstitucionais amigo uma emenda constitucional superveniente não transforma uma lei inconstitucional antecedente em uma lei constitucional o que nasceu inconstitucional morre inconstitucional então se hoje eu fizer uma lei dizendo que pode matar essa lei inconstitucional se amanhã fizeram a emenda constitucional que pode matar essa lei de hoje não vira uma lei constitucional ela continua inconstitucional continua nula não produz nenhum efeito o que os municípios tinham que fazer uma nova lei de IPTU e aí os municípios tinham que fazer uma nova lei de IPTU para com uma nova lei de IPTU após a emenda 29 aí sim fazendo uma lei que nasceria compatível com a nova realidade profissional fruto da emenda aí os municípios que foram atentos na hora que passou a emenda 29 de 2000 já estavam com os projetos de lei engatilhados nas câmaras de vereadores aprovaram bingo agora que a IPTU progressiva só que milhares de municípios dois, três mil municípios brasileiros não fizeram lei nova aí 2001 2002 2003 2004 cobrando IPTU progressivo não a emenda 29 autoriza estou cobrando IPTU do fato gerador 2001 com base em que lei? é com base na minha lei de 1923 ah é? a sua lei constitucional não, não é a emenda 29 autoriza municípios que a partir dela quiserem fazer novas leis usarem IPTU progressivo com base em leis que nasçam após a emenda a sua lei anterior emenda mas o fato gerador 2001 é 2002 foda-se você está tributando com base numa lei nula a sua lei quando foi feita não poderia fazer o que ela fez a sua lei é nula mas a emenda constitucional emenda constitucional não sana a lei inconstitucional anterior bola isso na tua cabeça aí o Supremo deu outra porrada ah malandro eu me lembro que nessa época eu já estava uns 5 anos dando aula quando veio 2004 para 2005 veio esses precedentes do Supremo o Supremo disse município que após emenda 29 de 2000 não fez nova lei de PTU está tributando com lei inconstitucional tem que devolver ah maluco aí foi uma chuva de advogado pesquisando em qual município não tinha sido feita a lei aí você descobria o município que não tinha sido feita a nova lei de PTU você corria você corria para brigar ajuizar a ação repetitória para todo mundo que estava tomando IPTU progressivo em 2001 2002 2003 2004 enquanto não tinha lei nova e você pedia retroativo dos últimos 5 anos que é o prazo de prescrição da repetição de débito como diz a linha Itarga o município é o que a linha desse caso é orebinha neném é orebinha município é orebinha ai caralho por que os caras não estudaram é isso município é orebinha então município é orebinha que não fizeram lei se foderam e advogado tributarista não tem oreb os orebas vão tudo para penar o trabalho esquece advogado tributarista não tem oreba aqui só que a galera que estuda que come livro bota agora no teu coração quem vem para o mundo tributário vem para o mundo da intelectualidade aqui a gente advoga procurador concursado galera que cascuda aqui a gente se desenvolve através do estudo todo dia a galera desse bonde quer vir com o meu bonde aqui você tem que aprender a ter um fetiche um tesão por estudar ter conhecimento você fica na galáxia de sabedoria calar a boca dos outros pela sua palavra botar um livro para dobrar o joelho que não tem condição de acompanhar no discurso chega uma hora que o cara acaba os argumentos você tem uma metralhadora de argumentos para soltar em cima dele aí você ganha isso é tributário isso é tributário não tem oreba oreba nem entra oreba fica fora oreba vai advogar no crime vai advogar trabalhista vai fazer cível juizado vai ganhar dinheiro em juizado deixa aqui para a galera que quer estudar para você ser bom em tributário você só precisa de uma coisa ter tesão de estudar vontade de aprender e ser foda vem para o meu mundo fantástico e glamuroso o mundo tributário eu falo isso para as pessoas eu estou aqui ensinando eu estou nesse mundo há 20 anos fiz meu pé de meia fiz meu sucesso eu estou ensinando as pessoas seguirem o mesmo caminho o que eu falo eu compro 20 reais por mês e na negra não sei continue na sua orebice continue economizando 20 reais por mês é o que eu falo o preço de se manter na ignorância é mais caro do que o preço do investimento mais de cada um na sua é verdade eu sou um oreba é oreba mas todo mundo tem o direito de um dia deixar de ser oreba é constitucional o direito de deixar de ser oreba desde ser um orebinha quem é para o meu mundo rapaz mundo tributário eu venho a ser feliz porra vamos embora então povo para caber o IPTU progressivo fiscal com base no valor venal do imóvel não basta que o fato gerador seja após a emenda 29 de 2000 é preciso que tenha se feito lei municipal nova após a emenda 29 hoje em 2021 é óbvio que se eu estou em 2021 eu não posso cogitar que tem algum município que até hoje não fez a porra da lei aí seria o supremo oreba master grão master sensei da orebice histórica do país eu não quero nem cogitar de perder tempo pesquisando se em 2021 tem algum município que ainda usa a lei de IPTU anterior a 2020 porque se tiver esse é o recorde supremo tem que ir para o Inesbuk velho de orebice maior de toda a história mundial do direito não tem como imaginar então hoje eu imagino que todo e qualquer município tenha a sua lei posterior ao ano 2000 de IPTU fixando a líquida de progressivas com base no valor venal do imóvel aí você vai dizer pode ter a líquida progressiva no valor venal do imóvel pode porque a condição autoriza a condição foi emendada para autorizar não autorizava foi emendada para autorizar fez lei municipal nova após o ano 2000 fez então pode esse é o terceiro falta o quarto e último ok esse é o terceiro caso de alíquitas diferenciadas para o IPTU vamos recapitular para eu ir para o último e encerrar a live aqui é área tributária e aqui é tudo nosso é de calagoana advogada que broca e nas alagoas coladinha no tempo para sempre suas aulas são sempre excelentes e arretadas rapaz exigir uma menina que é da sua terra ela é de um município chamado Palmeira aí ela falou comigo assim ela falou assim porra mestre vou falar uma coisa para o senhor falei fala ela eu rezo muito para minha mãe e meu pai para não morrerem eu moro com meus pais meus pais são tudo para mim e não morrerem tão cedo eu rezo muito para o senhor não morrer tão cedo eu falei obrigado obrigado aí você está rezando aí para não morrer tão cedo muito obrigado mas porque essa estima toda e ela falou uma coisa que tocou muito no meu coração ela falou acredito em você acredito no senhor ou não não é pelo que o senhor me ensina que o condicional é tributário e processo civil não isso por si só já me ajuda muito ajudou muito eu começar a minha carreira advogada no município de Palmeira ela falou assim é porque todos os dias o senhor me passa uma palavra de motivação de incentivo o senhor virou meu mantra para sempre acordar e renovar minha energia minha positividade para lutar e enfrentar a vida o senhor virou para mim um elemento de motivação ela falou assim eu faço todos os seus cursos e às vezes eu assisto lá duas horas de ICMS para esperar aqueles cinco minutos finais da palavra final que o senhor entrega rapaz aquilo me emocionou de uma maneira tão forte ela falou porque o ICMS que o senhor me ensina tem quatrocentos livros que falam a mesma coisa que não é o senhor que queria chegar no ICMS o senhor só tem um dom onde explicar mas o senhor não queria as regras de base de cálculo de alíquota seletiva do ICMS exatamente eu não queria essas regras de alíquota diferenciada eu só estou lhe ensinando elas estão na constituição eu estou dando um dom que eu tenho de ser um bom comunicador para lhe ensinar de maneira didática organizada eu fui estudar tudo isso PNL pedagogia para poder ensinar de uma maneira didática para me tornar um bom comunicador mas o que me emocionou na mensagem dela foi isso ela dizia eu não compro seus cursos para aprender tributário e constitucional eu termino aprendendo porque não tem como não aprender com a sua didática mas eu compro seus cursos para ouvir a sua palavra de amor de fé de motivação e eu preciso dela tomara que o senhor não morra tão cedo porque o senhor vai me fazer muita falta rapaz eu fiquei com aquilo me tocou de uma maneira tão grande velho eu falei pô não esperava ouvir isso né então se você estiver me assistindo aí eu acho que você está aí muito obrigado pelo que você me falou ontem está num momento muito sensível que eu estou passando na minha vida pessoal foi muito importante ter ouvido isso de você ontem tá bom um beijo não eu vou encerrar tem um quarto e último caso Ana Gomes é Ana Lá de Maceió será? será que é você Ana Lá de Maceió? me confirme aí se sim tá é a outra Aninha Gomes né a minha vida nunca mais foi o mesmo dia que eu te vi um cara que chega em todo amor para ensinar obrigado gente obrigado Renan também aí pô cara muito obrigado a vocês da Paulinha Benaglia Kate Anjos Zerosinha todo mundo tá Cintiane pô cara muito obrigado mesmo né valeu Pathy valeu Marquinhos lá de Limeira São Paulo a última agora para a gente fechar a live qual é o quarto e último caso que a Constituição permite o uso do IPTU com alíquitas diferenciadas é aquele que a gente vai apelidar de progressividade de sanção é o caso da progressividade sancionatória ou extrafiscal preste atenção esse caso esse caso Ana Gomes da Bahia bem-vinda minha amiga baiana seja bem-vinda aqui se você puder se inscreva aí no canal tem o link aí inscrito inscrever-se aí no alto é só clicar não paga nada se inscrever e passar acompanhar o canal galera toda que é nova aqui se inscreve aí no canal e deixa um like aqui na live ativa o sininho de notificações esse caso agora final da aula o IPTU progressivo extrafiscal de natureza sancionatória ele não está no sistema tributário ele não está no sistema tributário ele está fora do sistema tributário ele está no artigo 182 parágrafo 4º inciso 2 anota aí 182 parágrafo 4º inciso 2 esse IPTU progressivo ele está lá no artigo 182 parágrafo 4º inciso 2 lá no título 7 da Constituição chamado da Ordem Econômica no capítulo 2 da Política Urbana que pega os artigos 182 e 183 o sistema tributário nacional está no título 6 tributação e orçamento capítulo 1 sistema tributário nacional o sistema né o sistema tributário nacional ele vai do artigo 145 ao 162 são 20 artigos tá tem o 146 a 149 a são 20 artigos aqui tá formou o capítulo 1 primeiro de dois capítulos do título 6 a Constituição tem 10 títulos o título 6 da tributação e orçamento capítulo 1 tributação sistema tributário fora desse sistema tributário nós temos uma regra de IPTU progressivo sanção que não tá no sistema tributário se você mergulha nele você não acha então o que eu tô lhe colocando agora é pra análise de uma norma constitucional que autoriza o IPTU progressivo com caráter sancionatório que é prevista lá no título 7 da Ordem Econômica no capítulo 2 da Política Urbana artigo 182 parágrafo 4 inciso 2 o IPTU progressivo em razão do desrespeito à função social da propriedade opa o IPTU pode ter alíquotas progressivas alíquotas que aumentam que progridem meu querido amigo Pablo né um beijo pra você aí meu irmão minha amiga minha também Paulinha todas vocês aí queridíssimas tá o IPTU meu amigo Elias ele pode ter alíquotas progressivas aumentando se alíquotas e logo o valor do imposto aumentando a carga tributária pra sancionar aquelas pessoas que usam inadequadamente seus imóveis e prejudicam o crescimento sustentável da política urbana então as alíquotas podem ser progressivas em razão do desrespeito à função social da propriedade do imóvel urbano eu vou detalhar isso aqui agora no fechamento da live eu tô em minutos finais aqui agora pra encerrar preste atenção pra vocês não errarem prova existem quatro possibilidades de uso de alíquotas diferenciadas pro IPTU no seu município a Constituição permite que qualquer município brasileiro use alíquotas diferentes do IPTU o IPTU em si gera qualita menor a qualita maior na própria cidade com base em quatro critérios em dois não se usa a expressão progressividade em dois se usa uma a gente chama de progressividade fiscal a outra de progressividade extrafiscal ou sancionatória as alíquotas podem ser diferenciadas as alíquotas podem ser diferenciadas em razão da localização as alíquotas podem ser diferenciadas em razão do local área tá baixo o som o Renato falou que tá baixo ficou baixo tá baixo o som ou tá bom tá bom o som aqui tá excelente de Gênesis tá bom o som perfeito então vamos lá as alíquotas podem ser diferenciadas em razão da área localização foi o começo da live lembra imóvel da zona sul da zona norte né as alíquotas podem ser diferenciadas em razão do uso destinação lembra imóvel destinado ao hospital imóvel residencial ou comercial tá então as alíquotas podem ser diferenciadas em razão da área localização diferenciadas em razão do uso destinação podem ser progressivas em razão do valor venal do imóvel após a emenda 29 de 2000 para municípios que fizeram leis novas e podem ser progressivas de forma sancionatória para sancionar com aumento da alíquota aquele proprietário que não dá função social ao imóvel urbano então a pessoa que tem um imóvel na zona urbana e não usa adequadamente violando as regras que tem que ser obedecidas para que esse imóvel receba lá chancela esse imóvel tem função social ela pode ter que pagar um IPTU mais caro esse IPTU progressivo em razão do desrespeito a função social é o que a gente chama de IPTU progressivo extrafiscal ou sancionatório a finalidade dessa alíquota progressiva não é aumentar a arrecadação o governo não está indo atrás de aumento de arrecadação quando ele bota a alíquota progressiva em razão do desrespeito a função social o que ele quer é outra coisa a finalidade é mais do que arrecadatória é extra acima dele é extrafiscal ele quer interferir numa crise dentro de uma cidade que é a crise do mau uso de imóveis nos centros urbanos usos inadequados de propriedades imobiliárias a coexistência a convivência são desafios permanentes de todos nós tem pessoas que não entendem o que é coexistir conviver elas apenas conseguem olhar para si mesmas e acham que podem fazer o que querem quando tem dinheiro e tem imóvel o seu imóvel você não usa como você quer você só usa como você quer se o seu querer for dentro dos limites que nós através de lei autorizamos você tem que usar o seu imóvel dentro das regras das exigências das ordenações de postura fixadas na lei municipal que define o plano diretor só que tem pessoas que olham para o seu umbigo e acham que o seu umbigo é o centro do mundo tem um ego tão inflamado que acha que isso é o mais importante de todo mundo é um egocentrismo pessoas egocêntricas acham que são o centro de tudo e foda-se o que está em volta e não é assim você não pode fazer o que você quer com a sua propriedade com a sua terra no seu contrato você tem que dar função social sobre pena de se invalidar a sua posse invalidar o seu contrato invalidar a sua propriedade você pode ser desapropriado você pode perder a sua propriedade se você usar de uma maneira que não atende ao interesse da coletividade a mesma constituição que lhe dá o direito de propriedade lhe informa ao concedê-lo que a propriedade nasce resolvível você pode perder se você não der função social antes de lhe desapropriar se tem então medidas sancionatórias urbanísticas mais brandas a primeira dessas medidas é a tentativa de fazer o parcelamento do solo urbano ou a edificação compulsória quando esse é o caso você não edificou um imóvel tem um terreno abandonado numa área que é obrigada a ter construção imagina você chegar na Avenida Paulista tem dinheiro compra três prédios implode bota um acerto em volta e fica ali tomando sol a Avenida Paulista é um lugar que tem que ter prédio de 30 andares com 10, 30, 50 salas por andares gerando IPTU gerando ICMS na venda de mercadoria gerando ISS em prestação de serviço gerando imposto de renda pra sustentar a cidade você não pode chegar na Avenida do Contorno em Belo Horizonte você não pode chegar na Avenida Tancredo Neves em Salvador você não pode chegar na Avenida Rio Branco do Rio de Janeiro e querer achar que você pode ter um terreno baldio ali dentro você pode ser o sheik milionário das Arábias ali você é obrigado a construir não pode ter imóvel não edificado ali você prejudica a população a edificação compulsória se você não edificar você vai ser advertido Estatuto da Cidade artigo 6 pra fazer edificação compulsória se você não der eficiência a medida de ordenação de edificação compulsória o IPTU pode ser progressivo por até 5 anos então aprenda o IPTU pode ter alíquotas progressivas em razão do desrespeito a função social da propriedade como é que eu sei que eu estou desrespeitando a função social da propriedade quando as minhas posturas são incompatíveis com as posturas que são impostas que eu cumpro na lei municipal que elabora o plano diretor o referencial da função social é o plano diretor é o plano diretor que é um instrumento básico da política urbana artigo 182 parágrafo 1º parágrafo 2º da Constituição o plano diretor o plano que dirige a política urbana a urbanização de uma cidade o plano diretor que é aprovado em lei é ele quem define o que se pode fazer o que não se pode fazer no exercício da propriedade ou da posse do domínio útil de imóveis no centro urbano então você cumprir as ordenações de postura do plano diretor é da função social ter posturas incompatíveis com o plano diretor violar usar o seu imóvel usar a sua casa de uma maneira que você colite com o plano diretor aprovado na Câmara de Vereadores do seu município você não está dando função social e não dar função social em volta urbana permite as sanções urbanísticas previstas no artigo 182 parágrafo 4º que no inciso 1 primeira ordem sucessiva a sanção de edificação compulsória ou parcelamento do solo urbano não é o caso ou não dando certo você não cumprindo sanção de número 2 IPTU progressivo por até 5 anos sanção de número 3 desapropriação então tentou a edificação tentou o parcelamento passaram-se 2 anos não teve esse IPTU progressivo por 5 anos a alíquota do IPTU aumenta não teve esse porque você continua não dá função social mesmo tomando o IPTU mais caro desapropriação você vai perder o seu imóvel desapropriação por interesse social fundado em violação ao dever de dar função social à propriedade urbana então na prova o IPTU pode ter alíquotas progressivas em razão do desrespeito à função social da propriedade urbana essa progressividade tem caráter sancionatório e tem um caráter nitidamente extrafiscal dá ao IPTU um viés que não é peculiar a ele o IPTU é um atributo meramente fiscal nesse caso ele assume um viés extrafiscal ferramentas de intervenção regulação controle de uma crise social que é o uso inadequado de propriedades urbanas no Brasil eu uso o IPTU progressivo para desincentivar as pessoas a não terem seus imóveis sem função social o cara vai atarder o bolso o IPTU vai aumentar já limpa se ele continuar a não dar função social informando-se a ele que depois de 5 anos de IPTU progressivo ele se fodeu à medida seguinte a desapropriação ele foi alertado durante 5 anos é linto eu digo que a construção é muito benevolente é que você durante 1 ano alerta todo mês o cara o ano que vem você vai perder seu imóvel você dá função social nessa porra em no máximo 2 anos o constituinte deixa o cara ficar 5 anos sem cumprir a função social cobrando mais caro então o cara que é rico ele pode ficar até 5 anos desrespeitando a função social e quando ele vai tomar a desapropriação ele muda e se comporta direitinho desculpa a sinceridade o constituinte é muito generoso com pessoas que praticam atos ilícitos prejudicando a sociedade amigo você convive em grupo você tem que se adequar à porra do grupo você não é mais importante que o grupo ninguém é mais importante que o grupo então se você não está dando função social você tem que sair daqui ser expulso daqui sai daqui você lembra do que todo mundo você ah mas o imóvel é meu eu comprei com o meu dinheiro foda-se ter dinheiro na carta de alforria para desrespeitar qual é a atividade que o rico pode desrespeitar todo mundo você está maluco? que visão escrota é essa? está maluco? é o aluno que chega eu paguei eu faço o que eu quero fazer que é o cacete quando você paga para entrar no cinema você não pode fazer o que você quer lá dentro não se você pagar para entrar num show num show musical uma nota no ingresso você pode ser expulso se não se comportar lá dentro amigo eu numa final de Copa do Mundo vi um cara um brasileiro ser expulso da final da Copa do Mundo no estádio eu comprei eu paguei meu ingresso os policiais só faltaram dar na cara dele você está achando que porque você tem dinheiro e comprou ingresso você pode chegar aqui e jogar cerveja nos outros você está maluco rapaz ter dinheiro não é carta de alforria para você ter condutas que dê respeito a dignidade alienar você meta seu dinheiro e o seu porra meu irmão então eu ainda acho que a Constituição é muito benevolente de tolerar 5 anos uma pessoa não dando função social primeiro ano que o IPTU já aumentou o cara já tem que ligar o alerta e mudar a postura dele ele continua por 5 anos é muito tempo na vida de uma pessoa eu não sei se eu tenho mais 5 anos de vida eu não sei se você tem mais 5 anos de vida imagina a pessoa continuar 5 anos sendo tolerada numa sacanagem está maluco então na prova o IPTU pode ter alíquotas progressivas em razão do desrespeito à função social da propriedade do imóvel humano essa é a progressividade sancionatória de natureza extrafiscal para a gente encerrar para a gente encerrar 3 regras importantes ai meu Deus você já me deu um arrepio vai que isso cai na prova 3 regras importantes minha amiga Riane Vieira acabou de assinar o clube de membros do mundo tributário Riane confia em mim pode me cobrar os melhores 20 reais por mês que você vai gastar na sua vida de estudos confia em mim isso aqui é um bicho galera toda aí do chat que é do clube de membros dá boas-vindas para a doutora Riane Vieira seja bem-vinda minha irmã é um prazer ter você aqui galera boas-vindas para a doutora Riane então para a gente encerrar 3 regras importantes sobre o IPTU progressivo sanção para vocês não errarem na prova primeira só se pode aplicar o IPTU progressivo sanção quando houver desrespeito a função social da propriedade correto e quem define o que é função social da propriedade a lei municipal que elabora o plano diretor então anota aí no teu caderno só se pode aplicar o IPTU progressivo sanção nos municípios que tem plano diretor se o município não tiver plano diretor mas é um município com menos de 20 mil habitantes município com menos de 20 mil habitantes não é obrigado a ter plano diretor ok não é obrigado a ter plano diretor mas não vai poder fazer aquilo que só faz quem tem plano diretor porra mas a constituição diz que até 20 mil habitantes não tem que ter plano diretor não é que não tem que ter é que não precisa ter se você quiser bancar não fazer o plano diretor meu amigo é um direito seu se você tem até 20 mil habitantes você pode não ter plano diretor mas se você não tem plano diretor você não pode querer fazer coisas que a constituição diz que só podem ser feitas quando você tem plano diretor porra porra então só cabe IPTU progressivo sanção nos municípios que fizeram plano diretor por quê? porque só cabe IPTU progressivo sanção se houver violação à função social e quem define o que é função social é o plano diretor o artigo 182 da constituição gente parágrafos primeiro e segundo é expresso leiam a constituição galera artigo 182 parágrafo primeiro e segundo ok? obrigado Antônio Wilson pelo super sticker de 4 reais remunerando essa aula porque essa aula foi show né? mereço né? mereço aí esse cuvê artístico aí obrigado Antônio Wilson Araújo eu sei que 4 reais às vezes não é muito mas pra gente quando a gente vai somando aqui eu e essa galera toda que trabalha comigo aqui a gente é muito grato tá meu irmão? muito obrigado de coração obrigado pelo super sticker aí de 4 reais remunerando a aula do PB pra gente fechar primeira informação portanto primeira informação portanto o IPTU progressivo sanção só pode ser aplicado em municípios que tem plano diretor se não tiver plano diretor não pode inclusive isso é proibido tá? estatuto da cidade artigo 41 inciso 3 estatuto da cidade artigo 41 inciso 3 é proibido usar as medidas sancionatórias do artigo 182 da constituição se não fez plano diretor não pode abrigar edificação compulsória parcelamento do solo urbano não pode usar IPTU progressivo e não pode desapropriar não pode só pode aplicar as medidas sancionatórias do artigo 182 parágrafo 4 da constituição se fizer o plano diretor se não fizer tá proibido de usar medida sancionatória onde é que tá previsto isso? artigo 41 inciso 3 do estatuto da cidade porra PB eu nem sabia disso então anota aí chaco anota aí segunda informação importante aplicando-se as alíquotas progressivas do IPTU elas não são a medida preferencial a medida primeira prioritária primeiro eu tenho que analisar se é o caso pra edificação compulsória ou parcelamento do solo urbano se for o caso eu não posso aplicar o IPTU progressivo eu tenho que tentar fazer o parcelamento do solo ou fazer edificação compulsória as sanções urbanísticas dentre as quais está o IPTU progressivo lá do artigo 182 parágrafo 4 da constituição são em ordem sucessiva as sanções mais leves excluem as mais pesadas então se você abriu o artigo 182 parágrafo 4 no final do parágrafo 4 ele vai dizer aplicar-se as sanções abaixo listadas em ordem sucessiva meu irmão então o IPTU progressivo o aumento da lei que está ano a ano por 5 anos seguidos não é a primeira via de punição então a primeira sanção é mandar o cara edificar não aumenta o imposto dele não manda ele edificar ele está na área que tem que edificar e não edificou determina a edificação compulsória ele tem 2 anos para essa medida ser tentada se o solo está inadequado manda parcelar parcelou resolveu o problema ok não resolveu aí você parte para o IPTU progressivo que é a segunda medida não deu certo durante 5 anos aí você parte para a terceira e última medida que é o ponto final desapropriação tira a propriedade do cara toma o imóvel dele indeniza e toma o imóvel ele perde o imóvel ele não merece ter o imóvel ele usa o imóvel de forma inadequada por 2 anos não resolveu a edificação 5 anos de IPTU progressivo não resolveu ele não merece ser nome de imóvel ele não pode ter imóvel ele pode ter o dinheiro que for ele não tem imóvel ele perde o imóvel ele é desapropriado e botado para fora e o imóvel dele vai ser alienado vai ser destinado a algum fim público etc ok ok última informação havendo lei definindo o plano diretor havendo violação a função social definindo o plano diretor sendo o momento de aplicar o IPTU progressivo que não deu certo a edificação compulsória ou parcelamento solo urbano ou não era o caso para isso aí eu pude ir para o IPTU progressivo quando eu vou progredir a líquida atenção atenção para não errar na prova a líquida na hora que ela vai progredir ela não pode mais do que dobrar ela não pode mais do que dobrar de um ano para o outro então o Estatuto da Cidade anota aí galera no artigo 7º artigo 7º do Estatuto da Cidade você veio para uma aula no Bom Dia Constituição no 6º da Fiscal de Direito Tributário e está tomando uma surra de Direito Urbanístico eu dou aula de Direito Urbanístico para a galera da PGM então eu adoro estudo para caralho Direito Urbanístico me amarra um tema que está super na moda então o IPTU ele quando vai aumentar e progredir sancionando quem não deu função social à propriedade de um ano para o outro ele não pode mais do que dobrar então o limite é 100% de aumento então se sua líquida era 1,5% ela pode ir para 3% no outro ano de 3% pode ir para 6% no outro ano de 6% pode ir para 12% e não pode passar de 15% o teto máximo é 15% ok? ok bom então pessoal a gente diz que o IPTU progressivo sancionatório só pode ser aplicado para quem desde respeito a função social violando as ordenações de postura no plano diretor logo só pode ser aplicado em município que tem plano diretor não é a primeira medida a ser aplicada tem ordem sucessiva ela é a segunda não pode mais do que dobrar de um ano para o outro e não pode passar de 15% tá bonito né? show de bola vocês gostaram da live? Serginho Ricardo pergunta qual é o link para assinar o mundo tributário? rapaz aqui no próprio canal na página principal do canal aqui na página principal do meu canal tem um link assim seja membro clica lá usa o cartão de crédito R$19,99 por mês menor uma mão com açúcar valor simbólico R$20,00 por mês a gente conta por mês conteúdo todo dia e o YouTube tá mantendo aí durante todo mês de fevereiro uma mamata pra vocês aí quem entra hoje pega todo o conteúdo retroativo desde quando eu lancei o mundo tributário o mundo tributário foi lançado dia 20 de janeiro já tem conteúdo pra caralho um curso completo de ISS todo mês tem um curso do mês agora vai ser ICMS no próximo mês papos tributários análise da legislação jurisprudência do STF do STJ dicas de concursos resolução de questões da PFN eu peguei prova da PGE do Rio Grande do Norte pra resolver prova de fiscal da Receita prova da OAB então 20 reais por mês é o que eu falo as pessoas falam PB você fica se humilhando o cara vai pagar 20 reais pra você dar um conteúdo gigantesco não é não eu quero que as pessoas aprendam por isso que eu falo incentivo assine assine você não vai se arrepender quando você estiver na praia tomando duas cervejas de 20 reais eu vou dizer pra você qual que você poderia ter comprado com 20 reais lá conteúdo de conta atualizadíssimo todo dia com o professor que tá aí há 20 anos ensinando enfim cada um no seu quadrado você não pode impor nada a ninguém então se você quiser se associar clica aqui em seja membro se você não achar pelo celular vai pelo computador usa um cartão de crédito se associa 19,99 por mês show de bola show de bola bom pra gente fechar aqui pra gente concluir foi um prazer estar com vocês aqui mais esse bate-papo espero que vocês tenham gostado hoje eu não vou conseguir de noite fazer a revisão que eu ia fazer aqui pra galera da prova da UAB hoje de noite mas talvez na parte da tarde eu consiga na parte da tarde talvez eu consiga aqui fazer uma revisão e eu vou abrir o sinal hoje eu tenho que gravar as 10 questões do simuladão da aprovação são civil e consumidor 10 questões se eu não me engano eu preparei 7 questões de civil e 3 de consumidor 8 de civil e 2 de consumidor vou gravar e vai ser postado pra galera que tá inscrita no simuladão da aprovação simuladão de carnaval quem não se inscreveu ainda pode se inscrever ainda dá tempo de se inscrever lá pelo site do Porto F3 e aí você pode participar então hoje eu vou gravar essas 10 questões quando eu acabar essa gravação eu acho que eu vou fazer uma maratona de dicas aqui de tarde então quem tiver de bobeira não tiver agarrado com trabalho já tiver batido suas metas fique atento por volta de 2 da tarde ativa aqui o sininho de notificações que se eu entrar ao vivo o sininho vai tocar pra você vai mandar a notificação pro seu celular você clica aqui no sininho e ativa provavelmente hoje 14 horas eu vou fazer uma revisão de 1 hora dando dicas relâmpagos aqui porque eu prometi a vocês que todo dia eu vou estar aqui com vocês até a prova eu dei minha palavra que eu vou estar todo dia aqui de graça dando dicas de questões de prova ontem foi top e hoje vai ser de novo tá bom? então obrigado a quem participou aqui que Jesus abençoe vocês eu agora vou pro meu outro canal do Youtube o Connect Fla falar do Flamengo falar de futebol durante uma hora com a torcida rubro-negra vou fazer o Bom Dia Nação agora lá cabe o Bom Dia Constituição agora eu vou pro Bom Dia Nação agradecer a Mônica que acabou de se filiar Mônica Cunha obrigado Mônica seja bem-vinda que a galera possa dar boas-vindas aí pra você eu tô vendo que o pessoal já tá lhe dando boas-vindas ó todo mundo aqui lhe dando boas-vindas é uma honra ter você aqui no mundo tributário valeu querida bem-vinda gente Dacildo, Moura, Mourão será campeão? tomara ave-maria coração do professor aqui chega falar de Flamengo meu coração chega a dói tá? vou lá galera foi um prazer estar com vocês aqui ó bem-vinda Mônica aí ó Rafael em nome de todos aí te dando boas-vindas valeu? beijo no coração e até mais tarde possivelmente 14 horas eu tô aqui valeu meu povo valeu meu povo